Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robson, mas já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje vamos continuar aqui o capítulo 111 da nossa série Hard Baby Frame, que é liberar o pecoço de aço Com os nossos personagens, que não são Prime, são todos normais E no modo solo, rapaz, lembrando que é mais fácil estar com os amigos, tá gente? Aqui ó, então estamos com a chavinha aqui, né? Então inimigos level 100, né? Inimigos 100 mais Vida, escudo e armadura 250%, rapaz Tá, então estou aqui em Saturno, vou fazer o modo aqui Titã, tá? Subvivência Titã e São Grinir Como é Grinir, gente? Então vou montar uma videozinha aqui com a nossa Ogre Escuva e com a nossa Wisp Tá, lembrando que é o Wisp, gente, ó Pra quem quiser formar uma Wispzinha, tu vai ter que vir aqui em Júpiter Em Júpiter, missão Copa Loliste, tá? Assassinato Você pega as partes da Wispz aqui, show de bola? Então vamos lá, mostra a videozinha Capítulo 111 Bom, vou mostrar primeiro a nossa Ogre Escuva, tá? Minha Ogre, como inimigo lá é Grinir, estou com o Viral, ó lá Produzida a partir da combinação de dano Glacial Ó, Glacial Com Tóxico, tá vendo ali, ó Apresenta maior eficiência contra clones Grinir Eventos de Sastos Viral, amplia o dano, a vida dos alvos afetados em até 3,25% Show de bola? Dois Galvanizados Um Heavy Caliber, porque não precisa mirar em ninguém, nada, não vai se tirar no chão de quem tiver Tô jogando aqui o Napal Esse aqui, gente, esse mod aqui, ó Da Ogres Você vai ter que farmar lá, matando em sede no assassinato, tá? Onde você farma a sarim, a sarim normal, né? Você pega esse mod também lá, tá? Se você tiver o mod de ampliação de facção, eu não tenho Se eu não me engano, eu acho que não tenho de Grinir Eu tenho só corpos, que é o rifle, né? E tenho só infestado, beleza? Não tenho o nosso de Grinirzinho aqui Esse mod aqui é bom, é ótimo pra ela, tá? Pra ampliar o nosso ataque radial ali, ó Melhora a explosão das armas, né? Então tem explosão com o Viral E também tem esse modzinho aqui Pra converter nossos munições, tá? E também, que é legal isso aqui, ó Ao matar, 30% de dano durante 4 segundos Acumula 12 vezes, tá? Isso aqui, esses arcanes, tá, gente? Você encontra isso aqui fazendo missões do arco, tá? Matando acólito, show de bola Falando em acólito, eu estou aqui com uma azalzinha Se for preciso, né? Uma azalzinha Com conexão Eka-Ona-Huang Um punho-laca e golpeador-bala Tá? Então eu estou deixando aqui Um corrosivo Show de bola? Blood Rush, Hyper Hounds, Gladiator Meet Conductive Load, tá? São os mais, meio que padrãozinho que a gente usa Joguei aqui também um elétrico Com um tóxico, tá? Pra gente ter o que? O corrosivo Show de bola? E só, tá? Eu quase não vou usar essa arma, tá, gente? É só pra deixar lá, tá? E eu estou aqui com o nosso Isso que é legal de uma azal, rapaz Que por enquanto São as... Mas para de falar, Ordiz Nossas aulas, né? Armas melee São as únicas armas melee Que podem colocar arcane São nossas aulas, tá? Olha o que é arcane legal Ao aplicar efeito de status 50% de chance de causar 200 de dano Da arma para inimigos Entre 6 metros, rapaz Foi ótimo o bagulho aqui, viu? Ótimo, né? Tá, e aqui Pra não menos importante Deixando a mão aqui Tá? Pro nosso power spike, né? Que nosso combo Em vez de zerar Ele vai cair no 5 e 5 Confesso que não vou usar aqui, tá, gente? Pode usar outra coisa aqui, né? E vamos aqui Pra nossa chuchuquinha Tá? Que é um Um cavate smita Ele pode estar procando Ele está meando, né? Cada 28 segundos Tá vendo? Ele pode dar afinidade Pode dar também ali São três procs Afinidade Chance crítica E o dobro recurso Show de bola? Se você copiar a build, gente Quem for de PC Símbolo do Windows O Shift E a letra S Tudo junto Você vai poder marcar assim Uh, marca Copia e cola Ctrl C, Ctrl V Bonitinho Lembrando que toda build, gente Uma referência Não é aquela build perfeita Mas é uma referência Nossa, eu fiz Tem um modzinho aqui Que eu vou estar usando aqui Pra fugir do acólito Né? Eu quero dar uns pulinhos ali Eu não sei se eu uso outra coisinha aqui Eu ponho alcance Não sei se esse mod ainda Se esse mod ainda é bom Eu poderia fazer o seguinte, né? Colocar aqui, ó Ah, não cabe Deixa eu ver É, mas eu vou colocar o espaço só Né? Não dá Aí teria que colocar isso aqui Mas aí vai ser zoado Tá bom Coloquei Intensify Transite Fortitude Eu vou estar usando só um, tá, gente? Só o Broto, praticamente, tá? Só os Brotinhos aqui Beleza? O Broto vai me dar aqui Vida Máxima 623 Ó, legal, tá vendo? Aí tem o multiplicador de velocidade 41% Crescente tiro 62%, tá? Aí coloquei o Vitality Coloquei dois Augur, tá vendo aqui, ó Que combina, 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 né? Rapaz, combina com esse modzinho aqui, ó Conjunta a habilidade Converte 150% de energia gasta em escudo Tá vendo? Ó, mesma coisa aqui, ó Energia gasta em habilidades convertidas em escudo Show de bola? E o nosso Adaptation Aqui, gente, ó Joguei um Guardian aqui Não sei se é preciso Posso até colocar outra coisinha aqui E aqui, vou deixar vazio Aí você pode estar colocando Logo o seu gosto, tá? Tem muita coisa que é interessante aqui Se precisão Não acerto Posso Isso aqui também é interessante, ó Resistir a corte Né? Então aí você vê o que você quer, tá, gente? Beleza? Aqui vou deixar vazio Pra gente fazer Eu joguei só um Guardian aqui Pra não estar tomando tanto dano aqui Show de bola? Então vamos lá Nossa Nossa Tentativa E erro Vamos lá Bom, lembrando, né? Foi a sobrevivência solo Né? Então eu vou aproveitar Ficar no cantinho Me movimentar muito E vamos lá tentar matar o O A nossa coleta que vem aí, né? Lembrando que os Arcanes, gente Pra arma primária e secundária Só vem Quando você tá farmando No modo aço, tá? Preferência sobrevivência Igual aqui Então vamos Nossa, o Espiozinha Nossa, acho que é a primeira vez Que eu vou usar ela Pra sobrevivência Aqui assim, ó E no aço O que acontece no aço? No aço Eu não uso Realmente, né? Nessa ponta Ó, põe os três Groto, tá? Pra dar com esse tiro Vida e tal Vamos lá Fazer um mapa aqui Bom, começa que aqui é legal, hein? Vamos com o botinho Assim de caber esse tiro Posso fazer esse tiro Vida pra vida Um vívida aqui Vamos pôr outro vívida aqui E esse aqui, ó Posso pôr seis, né? Um pontinho Vou pôr por aqui, ó Já tá pra brincar aqui Tá vendo? Ó, tu pode ver que eu tô mantendo ali Eu me fiz sense, tá vendo? Em 95%, 96% É bom, tá vendo? Enquanto os bichinhos vêm A gente mete bala Vou pegar aqui Vou aproveitar aqui Vou pegar um pouquinho de Não sei se eu vou O que eu podia fazer também aqui É assim, ó Ficar batendo um inimigo, ó Com a minha milizinha Pra dar Ficar trocando ali Quer ver? Como é que eu consigo Aqui, ó Não posso apanhar, né? Aproveito que a Ogles dá uma Opa O 2x só Um tirinho com a Ogles, ó E vou batendo com a minha milizinha Olha, olha Olha Mas a Ogles é uma arma no Ork Ótima, né? Olha Daniária, né, meu? Daniária Tudo de bom Tudo de bom no Ork Premium, né? Apertei o 2 aqui da nossa Wisp Olha o 3zinha Olha o 3zinha O que é interessante? Vamos apertar o ESC aqui, ó Uma coisa que eu deixei de falar, né? Olha o 3z aqui, ó Abre uma fenda dimensional Que afeta inimigos próximos Fazendo que eles Soltem faíscas Quando forem atacados O Isp também Pode mirar em um reservatório Para se transportar Assim que também Como aumenta Ao seu alcance Ah, rapaz Olha o dano 4.8 Uh, rapaz Ixi, peraí Um bichinho bravo, hein? Mas eu vou ficar por aqui Nos reservatóriosinho Deixa eles virem aqui 7x Vamo lá Vem aqui Ó, show, né? Tô tentando deixar aqui Com 12x E já vem o Acolio, entendeu? Ok Mais um pouquinho aqui Santinho Vou colocar aqui, ó Acho que vai ser mais interessante Um privatório Outro aqui também Outro aqui de vida Não, e o Chusquinha? Não, e o Chusquinha? Não, e o Chusquinha? Cadê o Chusquinha? Peraí Ele vai ter nem só vai a você Esqueci de tu Porque quando eu bato com a Emelizinha Eu recupero a vida dela Não, 4 não Calma Vou licenciar o Chusquinha Se querer Usar Ogres Ogres Outro inimigo Nossa, show de bola, né? Aperta o 2 Vai lá Mata ele lá Apertei o 3 Interessante Vamos falar um pouquinho Sua habilidade A segunda habilidade Conjura uma imagem espectral Da Wisp Para confundir e distrair inimigos Conjura a habilidade novamente Para teletransportar Para sua posição Segura o botão Para fazer com que Sua imagem se mova Mais rapidamente Solte o botão Para teletransportar Show? 5 segundos Rapaz, 5 segundinhos É o tempo do Beach Para bater em você Focar nela E você também, né? Vai trocando aqui A nossa aura Vamos lá aqui 12x, 10x 12x, 12x É Vamos ver como estamos Meu, a Ognes com a Whisky É um casamento perfeito Agora que vai vir A questão, né? Cadê a Fólito? Se eu fujo dele Se eu bato nele Vamos lá Cadê a Fólito? Você que está por aí Meu, o que você não vai fazer? Vou botar aqui em cima Aqui, esse pacemap é melhor Espera que não dá tempo, né? Muita aqui Dois Dois Bicho não bate em mim Cadê o nosso Fólito? Está com medo, é Fólito? Tadam Se ela está com medo Ele vem em cima de mim Só matar ele Fá gente embora Ah, cadê o Fólito? Fumiu Ah, está chegando Vamos ver se vai matar ele Ah, está chegando Vou dar uma fugidinha porque eu não sei o que ele vai remeter a minha vida, opa, cadê você? Ta ai Toma, hehehe, ta batendo embaixo dele Ele ficou com raiva de mim, maldito Vamos lá, vou botar sozinho, vem não Vou morrer sozinho, olha lá, olha lá Pronto gente, vamo bora ai que essa fez legal Olha, quase ficou sozinho rapaz Da onde ta vindo o tiro rapaz, é o Ogres, você viu o Ogres? Queimando o futrico dele? Ele que ta acontecendo comigo? Ta queimando Pô, essa aqui foi a nossa buildzinha gente, da nossa, da nossa Wisp Então você percebeu ali né? Você tem o doisinho aqui que é legal Se falta essa imagem aqui, ela foge né? E você pode teletransportar pra ele, legal Vamos lá, nossa Wispzinha Pô, lembrando gente, é um ótimo personagem Tem várias builds, tá? É que eu to brincando aqui Como eu não jogo muito de Wisp Então tem gente que joga muito mais que eu, tá? Então aqui é só pra dar uma referência aqui Mas você vê que dá pra você fazer de boa aqui, ó Não pegamos nenhum Live Support Fizemos uma missãozinha de boa, tá? E se você tem gostado do vídeo e da buildzinha aí Lembrando que toda build é uma referência, tá gente? Então dá pra você fazer aí, várias builds pra nós Ó, ta vendo que eu falei pra você, ó Aqui ó, build o nossozinho arcano, tá? Deixa o like no vídeo E esse aqui foi o nosso Hard Babyframe Capítulo 111 Se eu não me engano São mais de 240 mapas pra liberar no aço E entre eles alguns boss Que, é... Tem alguns boss que é... Doído, tá? Então até mais, gente Esperando você... Ah, e também, gente Que a gente chegou até aqui, tá? Depois que quiser Paixar nossas livezinhas Eu faço lives na The Live Na Trovo e na Twitch Todos os dias De segunda a sexta Das 18h até as 23h Beleza? Então espero você nas nossas lives diárias aí Que acontece todos... Dois na semana, né? E essa aqui foi a nossa Wispzinha, rapaz É, rapaz Wispzinha aí Deu conta do bagulho aí Eita, meu amigo Falou? Tem uma coisinha chata aqui, rapaz Assassinato Isso aqui Prevejo muita dor E um pouco nunca Vou deixar aqui no vídeo Tchau!